Eu estou aqui com o Júnior Araújo. O Júnior hoje vai trazer uma forma, não é nem diferente, mas não tão comum, como as que a gente vem trazendo aqui para o nosso programa. O Júnior, ele é instrumentista, né, Júnior? Isso. Professor de música. Exato. Antes da gente começar a falar, seja bem-vindo ao programa, né? Eu que agradeço, né? Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado a você. Sempre as portas estão abertas para as pessoas que trazem para a TV Metrópole, levam para o telespectador um pouquinho mais de cultura, né? Um pouquinho mais do que é bonito, né? E vocês podem conhecer um pouquinho mais disso agora. O Júnior, ele toca contrabaixo. Exatamente. É professor de contrabaixo, professor particular de contrabaixo. E também tem um canal no YouTube dando dicas para você que gosta de tocar no contrabaixo ou que está aprendendo ou que quer aprender. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Júnior. A intenção do canal, o nome do projeto é qual a sua dúvida, né? Qual a sua dúvida. Não é só de contrabaixo, porque eu também toco violão, né? Para quem não sabe, eu toco violão também. E lá o projeto é para dar aulas tanto de contrabaixo como de violão, né? Como acontece ou no vídeo ou na página, você deixa lá o comentário com a dúvida de algo que você gostaria de aprender, né? De, ah, eu queria aprender isso no contrabaixo. Como se executa isso? Eu gravo aquele vídeo e posto lá no YouTube, né? Não só para a pessoa que pediu, mas divulgo no YouTube para que, né? Todas as outras pessoas que não têm oportunidade, né? De pagar um professor, de estudar com um professor, ter acesso a esse conteúdo totalmente gratuito. É difícil tocar contrabaixo, Júnior? Eu queria que você desse a sua opinião, não como um professor de um contrabaixo, que normalmente, para quem já sabe, tudo é fácil. Mas para uma pessoa que é leia, que nunca tocou instrumento nenhum, é fácil aprender? É, na verdade, a questão de ser fácil ou não ser vai dar a dedicação, né? Dar a dedicação porque, assim, você começar a tocar o instrumento não é o difícil. O difícil é você manter, né? Conseguir levar aquele... Porque a música é infinito, né? É um universo muito grandioso e a cada dia surgem novas técnicas, novos sons. E não que necessariamente é obrigado você aprender a tocar tudo, né? Mas você tem que evoluir, né? Então, assim, todo o começo para qualquer instrumento, para tudo que você vai fazer na vida, né? Quando você não tem a experiência, né? É um pouco difícil, né? Requer uma certa dedicação, um tempo de estudo, né? A força de vontade, né? Que eu falo muito para os meus alunos quando vêm ter aula, né? É força de vontade, é dedicação. Então, todo mundo aprende. Um dia eu estava ali, não sabia nem o que era isso, não sabia nem como era que se chamava quando eu escutei o som de um músico tocando. Eu disse, o que instrumento é aquele? Com um colega, eu me disse, ah, isso é um contrabaixo. E você já tocava violão nessa época? Isso, eu estava começando a tocar violão. Eu tinha saído da bateria, que foi o meu primeiro instrumento. Comecei tocando bateria, assim como a maioria dos músicos. Depois passei para o violão e aprendendo a tocar violão. Eu estava assistindo um DVD de uma banda e no momento do show, o contrabaixista da banda fez um solo. O que é isso aí? Eu falei, mas isso é um contrabaixo, que som bonito. Também acho. Eu quero aprender isso aí. Na mesma hora, eu quero aprender isso aí. Pois a gente, nesse tempo, esse meu colega estava dando umas dicas do violão. Pois a gente pode aprender, ele também tocava contrabaixo. Aí foi quando eu peguei o contrabaixo, assim, que eu vi o som, que foi um instrumento que eu me apaixonei, assim, me dedico até hoje, para o resto da minha vida. Eu também gosto, não é segredo para as pessoas que assistem o programa, sabem que eu gosto muito desse instrumento, assim, eu gosto muito do peso que ele dá em uma música. Faz a diferença você escutar um contrabaixo em uma música. Realmente fica muito bonito, eu gosto muito. Uma música sem contrabaixo é um negócio meio... Falta alguma coisa, fica uma coisa... As pessoas não sabem o que é, mas sabem que está faltando alguma coisa, né? O som do contrabaixo, nem todo mundo consegue identificar, assim, o som do contrabaixo numa banda, né? Quando está tocando, assim, mas se tirar o contrabaixo, já vê que está faltando alguma coisa. Aquele peso grave, né? Não tem. Peso grave, exatamente. São quantas cordas aí? Quatro? Esse daqui são de quatro cordas, né? Tem mais? É, o mais comum é, tem de cinco cordas, tem de seis cordas e tem algumas outras de sete cordas. É mesmo? Exatamente. Eu pensei que todos os contrabaixos eram iguais. A gente pode chamar só de baixo ou está errado? Não, não. Baixo ou contrabaixo, tudo é a mesma coisa. Esse aqui é o mais comum de quatro cordas, é o mais simples, né? Que, na verdade, eu não vejo como o mais simples, porque quanto menos cordas, menos possibilidade você tem, né? Quanto menos cordas, menos possibilidades para desenvolver aí uma música. É, para desenvolver algum arranjo, né? Alguma coisa, né? Mas você, tocando o contrabaixo, você consegue fazer acorde, não? É só... Consigo fazer acorde, sim, viu? Ah, eu estou curiosa. Vamos tocar? Vamos. A gente vê um pouquinho? Inclusive, essa música, vou tocar uma música minha, né? De minha autoria, chamada Lembranças. Sim, você é compositor, né? Exatamente. Toca essa música e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pronto. Justamente sobre acordes, né? Ela é toda em acordes. Opa! 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 Amém. 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 A gente escuta, dá uma calma, assim, dá uma coisa tão boa. É, exatamente. Essa música se chama Lembranças, né? Emociona, sabia? Muito bonita. É, a história dela é uma história muito bonita, né? O processo de composição dela. Foi um momento triste que eu vivi da minha vida, mas, graças a Deus, essa música surgiu de um momento triste, mas que hoje me faz feliz, né? Foi no falecimento do meu irmão, enfim. E eu tava muito pensativo, né? Com aquilo tudo, muita coisa tinha acontecido, e eu fui estudar, né? Como eu costumo sempre estudar. E começou a vir essa melodia na minha cabeça, e eu fui tocando, fui tocando, e as melodias foram vindo, foram vindo, até que acabou nisso. Nossa, parabéns. Acabou nisso. Você sabe que eu tava ouvindo, eu tava imaginando essa música numa trilha sonora de algum filme, de algum documentário, não é? Incrível, assim, tipo, mostrando uma cena de alguma coisa, enquanto a cena tá acontecendo, essa trilha sonora. Eu acho que cai muito bem. O vídeo dela é na praia, né? Que é outra coisa, né? Que te traz a paz, né? Te traz a calmaria, né? As ondas, o barulho do mar. É muito... Ficou muito lindo o trabalho, assim, né? Com a ajuda da Tayana Vilante, né? Que é a minha assessora, e que... Agora, aproveitando pra agradecer a presença dela, né? Agradecer a minha presença dela, é que ela é quem tem trabalhado no marketing, né? Cuida das minhas agendas, produz, edita os vídeos junto comigo. Parabéns, viu? Vamos falar agora um pouquinho sobre o seu trabalho, o desenvolvimento desse seu trabalho até aqui. Você começou com violão. Exatamente. Depois conheceu o baixo, veio pro baixo. Você tocou em alguma banda, ou você já começou, quando aprendeu, já foi pra parte didática da música? Na verdade, eu comecei como baterista, né? Aí passei pro violão. Mas aí você tocou em algum grupo? Bateria eu toquei, né? Eu comecei minha carreira na... Como músico, né? Comecei a tocar na igreja, né? Então, sempre tocava no grupo de louvor da igreja, né? Ou alguns amigos da igreja montavam uma bandazinha, um grupozinho de louvor, e eu participava tocando bateria, né? Aí, depois estudei o violão. Quando eu passei pro contrabaixo, toquei em uma banda de rock, né? Uma banda de rock onde eu cantava e tocava, né? Cantava e tocava. Era uma banda de rock. Se é uma banda de rock, você tem uma voz boa, potente. Pra rock? É. Né? É, talvez. Mas você preferiu ficar no instrumento. Foi, exatamente. As coisas foram sempre... Foi se caminhando pra isso. É, exatamente. É quando... Isso é bem recente. A música instrumental na minha vida tem... Foi a partir de 2012. Foi quando eu decidi deixar de ser músico de banda pra ser músico freelance, né? Acompanhar cantores, né? Eu não só toco música instrumental, né? Eu acompanho cantores, né? Como freelance, né? Acompanho MPB, ou sertanejo, ou rock, ou seja o que for, né? Eu trabalho como... Existe muito isso na música, né? Você acompanhar outros cantores, às vezes existe um local que exige que tenha mais instrumentos, ou que... Pronto. Aí acontece muito isso. Fica mais aquela banda mais completa, e aí você vai. Exatamente. Às vezes algum amigo meu não pode ir, né? Tem um evento pra tocar e não pode ir. Aí, Júnior, vai lá pra mim e tal, tocar pra mim. Aí eu vou lá. Atualmente eu trabalho com isso, né? Como freelance, né? Professor. Professor. Professor, sempre, sempre, desde que eu tocava violão, sempre eu já comecei dando aula, né? Professor particular, e tocou agora com esse projeto no YouTube, né? Pra dar oportunidade pra quem não tem condições, né? De pagar um professor, né? Que aprender, não tem condições, quer pegar alguma dica. Algumas dicas, e pra quem quer conhecer o seu trabalho e pegar essas dicas no YouTube, como é que faz? Exatamente, é só acessar lá Junior Araújo Music. Junior Araújo Music. E o telefone de contato? 988457718. E tem a fanpage, né? Que é Junior Araújo Music. O Instagram também, Junior Araújo Music. Tudo é Junior Araújo Music, né? Que fica mais fácil, né? WhatsApp? WhatsApp, 999564493. Pronto. Então eu queria conhecer mais músicas. Mais uma música? Pode ser? Pode sim. Então vamos lá, mais uma música aí no contrabaixo com o Junior. Essa música que eu vou fazer é uma versão de um grande artista daqui do nosso Brasil, né? Que é Jorge Vecilo, né? Opa! Jorge Vecilo é uma música incrível. Eu sou muito fã de Jorge Vecilo. Eu também. De Javan. Esses são grandes músicos assim. E eu fiz essa versão da música Final Feliz. Opa! Então vamos lá, eu vou te ajudar. Deixa eu segurar o microfone aqui pra você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, pra você que achava que o contrabaixo era só acompanhar os outros instrumentos, tá vendo hoje aqui mais do que comprovado que não. Mais uma vez aí falasse com os nossos queridos telespectadores que estão te assistindo. Convide-os mais uma vez para conhecer o seu trabalho. Fala um pouquinho aí sobre o que é que vai acontecer daqui pra frente, o que é que você pretende, pra gente poder encerrar o nosso bloco com você tocando mais uma música. Pronto. Pra quem não me conhece, né? É só ir lá na fanpage do Facebook, Junior Araújo Music, Instagram, Junior Araújo Music. O canal do YouTube também é Junior Araújo Music. Então é só você entrar numa dessas redes sociais, você vai ver lá conteúdos do meu trabalho, né? Como as minhas músicas, meus projetos, as músicas autorais, e como as videoaulas e um projeto também que eu tenho, que eu estou lançando, que é o Pequenas Versões para Grandes Canções, que é justamente isso, onde eu pego músicas de grandes artistas, né? De nome, de conhecido, e faço a versão de contrabaixo, né? Tem uma enquete no YouTube, inclusive encerrou agora essa segunda enquete, onde as pessoas deixam no comentário qual artista, né? Ela gostaria de ver a versão, né? Ah, eu vou participar também. Pronto. Só acessar a Junior Araújo Music, né? E digitar lá o nome do artista que você quer ouvir. E sempre eu dou três opções, né? De três músicos, ou banda, e você vai lá, comenta, deixa o seu voto. E quem tiver mais votos, eu faço o vídeo com essa versão. E é isso aí, estou trabalhando com aulas, aulas particulares, né? E as aulas no YouTube, se você quiser estudar, aprender, é só acessar uma dessas redes ou entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp. E o projeto mais recente que eu estou agora, que a gente está beirando para fazer, é o vídeo da nova música, né? Momentos, né? Vai ser o vídeo de outra música minha, composição minha. A gente vai estar lançando daqui para o final do ano, se Deus quiser, vai estar saindo. Então pronto. Então eu vou encerrar o nosso bloco com mais um pouquinho do Junior aqui com a gente. Junior, por favor, fica à vontade que agora é com você. Eu volto já já, não sai daí. Essa música que eu vou tocar, como eu disse, eu comecei minha carreira na igreja, né? Minha vida como música na igreja. E essa música se chama A Força da Minha Vida, né? É uma música conhecida para quem é cristão, é do Josué Rodrigues, né? Então, desde já, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Mandar um beijão para todos os amigos, abraço, beijo para a família, a todos. Vamos lá. Então, 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 vamos lá.